Quem é ele? Léo Nunes. Muito boa tarde, Léo. Amanhã a Danube apresenta o jornal, né? Vai melhorar bastante. Vai subir audiência. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, senhoras e senhores, meninas e meninos. Ladies and gentlemen. Antes eu quero dar aqui um aviso aos navegantes que devido à incompatibilidade entre a agenda dos postulantes a cargos públicos nessas eleições. E o nosso programa, o Jornal VIP, a nossa sabatina de entrevistas com pré-candidatos fica remanejada para as próximas edições do quadro, semana que vem. Mas hoje é até bom, porque a gente precisa falar aqui sobre assuntos bastante pertinentes para esse momento. Então, vamos a eles. Porque Júnior criou-se uma verdadeira quimera sobre a audiência agendada para a próxima quarta-feira, dia 16, da famigerada Operação Iceberg, que apura o envolvimento de vereadores e servidores da Câmara Municipal de Tijucas naquele esquema de recebimentos indevidos e diárias durante a legislatura passada, como a gente sabe, né? E como quem conta um conto aumenta um ponto, as sirenes, as algemas, o desespero, passaram rapidamente do imaginário popular para os balcões de botequim e rodas de esquina. Há quem preveja até o espacelamento do colegiado do prefeito Helói Mariano Rocha, que conta com alguns réus nesse processo no dia seguinte ao evento. Mas nem tanto ao inferno, senhoras e senhores. É cumprimento de protocolo e qualquer previsão, obviamente, é um convite ao erro. Responsável pela defesa da maioria dos acusados, o advogado Márcio Rosa explica que a audiência próxima semana é apenas a primeira de uma série. Nessa feita, serão ouvidas as testemunhas de acusação, que são os policiais e mais algumas arroladas pelo Ministério Público. Depois, sem data prevista ainda, serão ouvidas também as testemunhas de defesa. E mais adiante, as testemunhas dos réus. Outro jurista que eu consultei, sem envolvimento algum no processo, só de camarote, acredita que se vão anos até que o tribunal distribua sentenças ou absorvições. Então, como eu disse anteriormente, tudo ainda deve continuar como dantes no quartel de Abrantes. A não ser, Júnior, que caiam um meteoro aqui na terra, né? E só para finalizar, em razão do grande número de pessoas a serem ouvidas, até porque são mais de 40 réus, a audiência foi marcada para o salão do fórum do desembargador Raul Baierlaus, em Porto Belo, o salão do júri, na verdade, né? É, Léo, vamos mudar de assunto, né? Vamos falar agora que bom seria se a gente pudesse escolher o dia, a hora, para ficar doente ou até mesmo sentir um desconforto, não é? É, Júnior, e nesse caso, a lei até podia ajudar a gente, né? Se fosse em qualquer outro lugar do mundo. Nem sempre. É, aqui em Tijucas, não. Ô, Léo, mas se você quiser visitar uma farmácia aí durante as madrugadas, tem algum problema? É isso que eu estou te dizendo, em qualquer outro lugar do mundo, aqui em Tijucas, não, porque aquele devaneado plantão farmacêutico do município, certamente surgiu na Inglaterra. Definitivamente, é para inglês ver. A lei municipal 1664, de 2001, que obriga o atendimento integral mediante escala nas farmácias da cidade, é tão eficiente quanto a 2051, de 2007, que limita em 15 minutos a espera do cliente em agências bancárias. Já ficou só esse tempo para ser atendido no banco? Só isso. Ou nem eu, nunca, né? E também não vi plantão farmacêutico ainda. Na nossa gloriosa capital do Vale e das regras não cumpridas, quem precisa de remédio na madrugada tem que se deslocar, tem que recorrer a Itapema ou São João Batista. A prefeitura diz que a farmácia escalada atende impreterivelmente até a meia-noite, enquanto as demais encerram o expediente às 20 horas. E que o telefone do plantão farmacêutico segue a disposição do consumidor em caráter de emergência até a E730. Na verdade, nem se precisava dizer nada, porque está tudo escrito no termo da lei. O problema é que se pode ligar à vontade, que ninguém atende a esses telefonemas nesse fantasioso plantão. Ninguém me contou, não. Eu comprovei, eu liguei, eu fiz o teste e posso garantir que chama até cair. Situação bem complexa para o fiscal de tributos José Antônio Camargo, aqui de Tijucas, responsável pelas escalas do plantão farmacêutico e pela fiscalização do cumprimento da legislação. Talvez o problema se resolva, Júnior, só com um soco na mesa ou, quem sabe, no balcão da farmácia. Quinta-feira que vem tem mais, se Deus quiser, e ele adquire um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu! Um abraço, Léo!